O presidente do Centro dos Direitos do Negro do Estado do Rio, Paulo Roberto Santos, é o nosso convidado hoje aqui no estúdio. Obrigada por sua presença, Paulo. Olha, Paulo, ainda são muitos os problemas, mas eu queria que você falasse para a gente quais são as conquistas do negro nos últimos anos. A constitucionalização da reserva de vagas a nível federal, a partir daquela votação histórica do Supremo Tribunal Federal, é uma conquista muito importante. Hoje, todo o Brasil, cerca de 800 municípios têm ações afirmativas e a maioria desses municípios tem a questão do sistema de cotas como prioridade para a valorização do acesso à universidade e, automaticamente, em seguida, o acesso ao emprego público, a partir do Rio de Janeiro, que foi pioneiro na questão do sistema de reserva de vagas para o emprego público. Então, são duas conquistas de fundamental importância. Agora, você acha que a cota para o negro nas universidades é o caminho para essa igualdade racial? Olha, tinha tempo que havia proibição do negro, sobretudo escravo, estudar. Isso fez com que um segmento prioritário conseguisse conquistas, enquanto o outro, que estava praticamente marginalizado e não tinha esses mesmos direitos. Então, essa é uma oportunidade importante para você reparar minimamente aquilo que o Brasil deve, e não deve pouco. E isso não vai consertar essa chaga que ficou. Então, é uma grande oportunidade para abrir para aqueles que começam a trabalhar e não começam a estudar. Então, à medida que você tem a oportunidade de estudar, você se qualifica também para um bom emprego. Agora, no mercado de trabalho, o negro se qualifica, mas é comprovado que o negro ganha menos do que o branco. Por que essa igualdade não chega? O que está faltando? Uma pesquisa recente, que foi comemoração em todo o Brasil, e sobretudo hoje no Rio de Janeiro, no Monumento ao Zumbi, onde organizo o Dia da Consciência Negra, provou que está diminuindo essa diferença salarial e havendo maior ocupação de empregos de qualidade para o segmento afrodescendente. Isso é uma vitória. É uma conquista, né? É uma conquista, justamente, advindo desses sistemas de reserva de vaga, entre outros. Agora, havendo a diferença, você acha que cabe uma ação judicial? Cabe. Porque nós somos iguais. Você não pode tratar diferencialmente as pessoas. As pessoas têm os direitos iguais. Então, é um crime, ainda que se faz no sentido de você privilegiar um certo segmento em detrimento do outro, que construiu tanto esse Brasil como qualquer outro. E nós temos uma contribuição inexorável, inquestionável nesse país. Uma grande conquista, também, recentemente, Carla Ramos, foi a questão do Estatuto da Igualdade Racial. A questão da restauração do Cássio de Valongo, por onde passaram mais de 800 mil escravos. Então, ali, nós vamos construir um memorial no centro do Rio, ali na saúde, justamente para fazer a valorização dessa memória e a autoestima desse afrodescendente, que hoje, na posse, inclusive, do Joaquim Barbosa, o primeiro negro presidente do Supremo Tribunal Federal, o quanto não orgulha o Brasil que quer justiça. Mas, quer dizer, o negro ocupa papel de destaque em várias áreas, né? Você falou do Joaquim Barbosa, tem no esporte, na cultura, tanto na música, no teatro, no cinema. Quer dizer, são conquistas, realmente, que estão chegando, né? São conquistas. E hoje foi lançado em São Paulo, né? Acabamos de tomar ciência. Vários editais para promover, para valorizar a cultura negra. Porque, ainda assim, mesmo esse Brasil respirando cultura negra, ainda assim, há muita discriminação. E é preciso que a gente trate também essa cultura de forma, não só utilizá-la, né? Mas valorizá-la para que o Brasil, de fato, se encontre. Paulo, Roberto, queria que você falasse sobre a situação dos quilombos. Sem dúvida. Mas, rapidamente, que o nosso tempo está acabando. Há cerca de 3 mil e poucos quilombos no Brasil, né? E há muita ainda de especulação, há cento e poucos titulados. É uma luta constante. Muitas terras públicas, de marinha, de exército, onde são as piores situações. No Rio de Janeiro, houve o primeiro registro de imóvel do Brasil. E, por assim, em diante. É uma luta, mais uma conquista. É uma luta que os quilombolas vão vencer, custe o que custar. Paulo Roberto Santos, muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço.